Música É isso mesmo, meu irmão, minha irmã, porque ele vive, eu posso crer no amanhã e é nesta certeza que nós aqui nos reunimos para ouvir a Palavra de Deus. Vamos iniciar esse nosso encontro com o sinal do Cristo ressuscitado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós celebramos a terça-feira da segunda semana da Páscoa. Ouçamos então o Evangelho deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos, Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou, Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos, e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falareis das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã, agarrado ao sistema religioso que o envolvia, Nicodemus, apesar da boa vontade, tem dificuldade em aceitar a novidade do projeto de Jesus. O mistério vai se revelando aos poucos. Jesus evoca o episódio de Moisés que elevou a serpente de bronze em uma haste, figurando o Filho do Homem que será elevado na cruz. Quem olhava para a serpente, vivia. Quem olhar para o Filho do Homem na cruz, viverá. O verbo amar ilumina todo esse texto de João. Por amor, Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo. E esse, por sua vez, ama os que estão no mundo, confirmando-os em sua vocação e encaminhando-os para a vida eterna. Como complementação do amor, os discípulos de Jesus devem amar-se mutuamente. Nós percebemos, assim, que o amor é a base, é a razão, é o fundamento único que nós recebemos para que nós possamos viver aquilo que Jesus viveu. Jesus, ao passar por esse mundo, nos ensinou o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. vivamos esse grande ensinamento colocando em prática esse mandamento na nossa vida cotidiana, no nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem, meu caro irmão, minha caro irmã, a Palavra de Deus sempre nos desafia, mas, ao mesmo tempo, ilumina o nosso caminhar, o nosso pensar e o nosso agir. Deixo aqui a minha gratidão, mais uma vez, pela sua participação e a bênção de Deus e que essa bênção desça copiosa sobre o seu trabalho, a sua família, sobre os seus projetos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.